E aí, tô aqui de volta Vocês podem ver aí na tela Vou fazer o vídeo comentado do Need for Speed Hot Pursuit Esse jogo vocês só poderão comprar Só poderão adquirir se vocês tiverem um novo destravamento Porque ele tá travado Outro jogo também que já lançou e tá travado É o Assassin's Creed Brotherhood Eu vou aqui no Carreira Eu comecei agora Vamos ver Meus carros Vou com esse mesmo Vamos com esse aqui Essa cor Tô gostando muito do jogo Bem legal Eu gostava também do Que tinha pro Play 2 Que era o Hot Pursuit 2 Aí Os gráficos estão muito bons Aqui os vários tipos de cano São três na verdade Eu gosto de ir com essa aqui Porque Fico mais atento Legal você ganhar nitro Aqui Pode usar quase toda hora Ali o policial Polícia que sempre É de presente Nos jogos Ela vai atrás Do primeiro colocado É claro É meio Tem uma coisa que eles colocaram No jogo Que parece assim Meio cópia de Burnout Que Você pode arrebentar Com o carro dos caras E com o da polícia E se você bater Tanto de frente Com outro carro Ou atrás dele Se você bater muito forte Aparece a imagem Assim Seu carro sendo destruído Rolando Isso aí eu achei Meio cópia de Burnout Tá atrás de mim Não Não tá não Olha aí Agora Eles soltam Esse negócio aí Por trás do carro Não é mais uma barreira Igual O de Play 2 Que era uma barreira Dá pra desviar Fácil Aqui tá bem mais complicado Só que é muito divertido E aí Quatro minutos De vídeo Ela tá vendo Dessa vez Eu tô Rui Não sei nem Se eu vou conseguir Terminar E sem querer O material Sem querer mesmo Ao carro Ele Deu de cara Com o outro Só que Como tava na curva Não tava muito rápido Não acabou Acontecendo nada E eu Tô numa distância Boa Aí Consegui Eu posso também Soltar os poderes Nem São poderes São armadilhas Na verdade Pra ver se os outros carros Pegam É o caso Se eu Batesse naquele carro Ali Talvez não estaria Tô pegando agora Legal Desceu Uma montanha É muito rápido O carro Tá vendo aí Meu carro Quebrou Não recebi Nenhuma medalha Tem que Conseguindo Pontos Pra passar De nível Vocês tão vendo Acho que eu tô no nível 4 Esses azuis aqui É pra você Ser a polícia Correr atrás Dos caras Bem Como A única pista Que eu tenho Agora Que eu preciso correr É essa Vamos de novo Vou com o mesmo carro Dessa vez Eu vou com o preto Seis minutos Eu vou fazer meus vídeos agora Com dez minutos Ou onze Por aí Porque senão Demora muito Pra postar Pra vocês Eu tenho um monte De jogo Pra postar Pra vocês Acho que No meu computador Se eu fizer Lá Com os quatorze Minutos Treze Ele vai demorar Umas quatro Cinco horas Se eu fizer dez Ele demora Duas horas Mesmo assim É bastante Mas é bem melhor Que durar Cinco horas E vocês Só não vão ficar Com quatro minutos Mas tudo bem Depois eu volto Com a segunda parte E assim vai Não que eu nunca E aí Posso estar Mais vídeos De quinze minutos Só que Lá na entrada Não tem Bom Eu também Consegui pontos Aqui Destruindo os carros Ou Fazendo dano Neles Esse negócio Que vocês estão vendo É tipo Um aparelho Que danifica O motor Do meu carro Que a polícia Solta Eu também Tenho E Sem querer Fui Vai nadir Vai ser difícil Agora eu Vou cansar Os carros Aí nove minutos Aqui um pouco Eu vou Ter que ir Ali Tá difícil Hoje Tá muito Foda O jogo Não é fácil Mesmo Não tem Muita Atenção E Às vezes Aí Ó Fui pego Beleza Então Eu fui pego Aí Não vai dar mais Pra mostrar Pra vocês Vou ter que Deixar o vídeo Agora Valeu por ter assistido Comentem aí embaixo Falou Entrem no meu canal Tchau